Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha, com quem eu estou aqui, com Dona Adreia, Rainha da Idrilete. Ô, Adriana, não tinha um gomador aqui? Tem, tá lá dentro. Tá? Tá, depois eu vou trazer pra senhora. Pessoal, desculpa, minha voz tomou um bocadinho gripada, viu? Ixi, sai de onde vem. Vou aqui. Foi até bom avisar. Quando tá gripada, fica lá no jardim. Eu não, pra que a senhora pegar também. Eu não posso pegar gripe sozinha. A senhora tem que pegar a gripe. Mas eu tô nessa idade, né, Dona? Você é jovem. Você é jovem. Eu estou nessa cidade, nessa idade. Não pode pegar gripe, não? Não. Hein? Não pode pegar gripe, não? Não, não pode. Vocês podem, são novos. A senhora é jovem também ainda. Não é jovem, porra. Pode pegar uma gripe. 84 anos nas costas. Ó, eu cheguei aqui em 2018, a senhora tinha 84. A senhora ainda tá com 84. Ai, ó, eu não tenho 84 completas. Eu dei a 3 de março. E é? É. Vou pegar minha caderneta aí, ver se ela tá aqui. Pois é, gente. Aí eu pedi desculpa aí por essa voz, né? Um bocado rouca aí. Sabe o liminho, vai. Grifada, grifada. Pessoal, nada, nada. Eu já... Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Eu já gastei um saco de limão. Tinha mais de 5 mil limão e 4 litros de mel fazendo garrafa. E como achou esse dinheiro pra comprar esse mel? E nem esse, esse. É o que, limão? Limão e mel. Ah, ah, ah. Tô quase boa, tô quase boa. Agora o negócio de quase. Ô, gente, eu não sei se vocês lembram aí. Sexta-feira eu anunciei aí pra vocês aqui. Vocês quem? Pessoal aqui da internet. Seus sonhos, seus seguidores, os inscritos. Eu, meus seguidores mesmo, mas vocês. Né, não? Eu anunciei aqui pra vocês que eu estava grávida de gêmeos. São as fãs dos cachorros. Eu estava grávida de gêmeas. É Cocadina e Cocada vai ser o nome da minha filha. Cocada e Cocadina. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui porque tem um rapaz. Ele mora aí nos Estados Unidos. O nome dele é o João. E a mulher dele me ligou muito brava comigo. Me xingou. Esculhemou eu. Coisa boa. E eu sem entender o que era. Você sabia. Aí ela, pera, deixa eu explicar. Você sabia que eu era casado. Calma. Aí a mulher dele falou. Adriana, sua boca de tarrafa. Você tá grávida é do meu marido? É do João, é? Não, é eu. Eu falei, eu grávida de João? É porque ele agora no café da manhã falou que você estava grávida. Era gêmea e a menina é dele. Sua boca de tarrafa. Vou aí no Brasil lhe dar uma surra. Porque onde você já se viu? Uma mulher de vergonha engravidar de homem casado. De um cachorro. De um homem casado. Ela falou. Foi. É rico? É. Aí eu falei assim. Pera aí. Pera aí. Tem alguma coisa errada aí. Porque eu não tô grávida dele, não. É o que ele tá falando aqui. E diz que quem acobertou tudo isso foi essa veinha sua mãe. Foi a ponto que ele pariu sua égua. Sua vagabunda. Vem aqui pra aqui, vem. Tem que prender aqui dentro do quarto. Mandar a polícia chegar aqui e sentar na borracha. Foi. Bem assim. Eu falei, ó. Primeiro lugar, você respeita minha mãe. Segundo, você me respeita. Que eu não ia estar grávida do seu marido. Ele aí nos Estados Unidos. Eu aqui no Brasil. Como é que eu ia ficar grávida desse homem? Ela falou, é. Por que essa veinha aí tem a fama de curviteira com a senhora? Aí, aí. Eu fiquei brava com ela. Aqui, pra ela. Isso aqui é pra ela, essa vagabunda. Eu falei assim, olha. Mesmo se seu marido quisesse ficar comigo. Eu sei respeitar os homens casados. Ele que toma vergonha na cara dele. Se ele tá falando isso, é porque então ele tá com o outro. E quem é a chifra daqui é você. Eu falei pra ela. Foi. Ela retou. Não é não? Se ela veio me xingar, não é não? Ela é mineira? Ela é mineira. Ela é mineira e mora lá nos Estados Unidos. Ela falou, pois quando eu chegar aí no Brasil, eu só vou em Itajú do Colônia. Comprar um chicote bom e vou aí pra me lidar uma surda na meio da rua. Ela é pra enganar. Foi. Falou assim, quero ter uma conversa com essa veinha curviteira. Curviteira. Não me conta que ele pariu sua égua. Sua vagabunda. É. Pra aqui, ó. Eu vou pegar ele pra mim. Porque ele já é velho, feio, mas é rico. E minha filha não quer ele não. É pau de bosta. Ai, Jesus do céu. Eu falei, ó. Você não vem pra aqui com suas valentias, nem com seus desaforos, não. Porque pessoal aqui da cidade, todo mundo conhece minha mãe. E vai todo mundo a favor da minha mãe. Você vai tomar, é um couro aqui. Bem assim. Ela falou, é. É acostumada mesmo essa velha tá convidando os homens casados pras filhas dela. Com a senhora. Foi. Ela falou, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar esse telefone. Que eu não quero conversar mais nada disso com você. Eu não tô grávida desse homem. Você pega esse homem, faz um rolo dele e pendura no seu pescoço. Porque aqui a gente não tem precisão disso, não. Ela não gostou, não. Ela não gostou, não. Sua puta, sua cachorra. Então eu falei, ó. Eu falei assim, ó. Faz um favor pra mim. Fala pra esse homem. Nem ligar pra mim e nem mandar mensagem pra mim. Porque eu não tô. Minhas filhas cocadas e cocadinhas não é filha dele, não. Como é que esse homem vai ter uma filha comigo, gêmeas? Porque esse homem mora aí nos Estados Unidos e eu tô aqui no Brasil. Oxi, tia. Mas as pessoas têm cada uma, né? Ele mora nos infernos pra ter... E ainda o nome dele é João. Esse João foi um que falou um dia que ele mandou um áudio pra senhora dizendo que na fazenda do avô dele a porca pariu 18 cachorrinhos. Esse João. Foi. Foi esse aí. Mentiroso. A porca pariu 18 cachorros. 18 cachorros foi. Ele falou. Lá no sítio do avô dele. Porca retada. Será se é mesmo isso? Mentira. Será se ele tá mentindo? É mentira. Oi, Adriana. Coisa mais linda. Oi. Oi. Pois é. Então eu vou mandar mais uma vez aí esse recado pra você. Não quero papo mais com você. Esse João que esqueça nós aqui. Olha ela mandando um recado. O nome dela é Miúda. Miúda. É, Miúda, Elisângela Miúda. Tá o nome dela aqui. Falando assim. Deixa, deixa de mentir você e essa outra veinha conviteira. O Itéia é uma puta que pariu sua cachorra. Se seu marido for bonito eu quero ele pra mim. É pra Adriana não, é pra mim. Tome. Desafiou você. Eu gosto assim. Baiana retada. Meu 38 tá aqui, ó. Aqui. Aqui em cima, aqui, ó. De um do altar. Meu 38. Carregadinho de bala, sua vagabunda. Tá. Oi, desafiou você. Então pronto. Já não vou lhe dizer mais nada. Só vou dizer o seguinte pros seguidores. Uma semana abençoada pra todos. E vamos que vamos.